A polícia civil aqui de Araguarim encerrou o inquérito da vítima Luiz Carlos Soares de Azevedo Filho que estava desaparecido desde o dia 6 de outubro e logo após foi encontrado sem vida Os autores, três autores, dois foram encontrados e presos pela polícia e vão responder pelo crime de latrocínio e um ainda está foragido Na tarde de hoje, os delegados Dr. Felipe Oliveira Monteiro e Rodrigo Luiz Fiorindo marcaram uma entrevista coletiva para dizer o final desse inquérito e tudo o que aconteceu você acompanha a partir de agora Delegados, como que foi o fim desse inquérito da morte do pinguim? Boa tarde, então hoje a gente concluiu esse inquérito que foi restaurado para apurar as circunstâncias da morte do Luiz Carlos Foi conhecido como pinguim porque ele tinha um estacionamento aqui lá onde era a empresa dos pais dele E a gente apurou que ele foi vítima de latrocínio, realmente foi vítima de latrocínio Foi praticado por três pessoas, sendo dois maiores e um menor de idade Todos oriundos do estado de São Paulo E no dia 4 de outubro do ano passado, eles já tinham uma certa relação de amizade De costumavam sair juntos, eles saíram na madrugada daquele dia 4 E todos os elementos que a gente coletou no inquérito indicam que o Luiz Carlos foi rendido Teve sua liberdade restringida, foi amarrado Em seguida ele foi levado para Uberlândia Ficou, permaneceu lá Uberlândia durante o final da madrugada e início da manhã do dia 4 Até que no início da tarde o seu corpo já foi desovado já sem vida na zona rural de Indianópolis Durante as investigações nós coletamos vários indícios que apontam de fato o envolvimento desses três envolvidos Um de 26 anos, o outro de 21 anos e o adolescente de 17 anos E nós representamos junto ao Poder Judiciário pela decretação das prisões dos imputáveis Uma vez que a parte do adolescente vai ser encaminhada para a justiça especializada E aí o Poder Judiciário decretou essas prisões E no dia 8 de fevereiro agora a gente deflagrou uma operação Numa das maiores comunidades da cidade de São Paulo Juntamente com a polícia civil daquele estado E estamos no cumprimento da prisão de um deles, do autor de 26 anos O outro de 21 anos ainda está foragido Doutor, então teve um trajeto com Luiz Carlos da cidade de Araguari para Uberlândia Logo após o corpo já ser desolvado ali próximo da cidade de Araguari Sim, teve todo um trajeto, todos esses elementos indicam que ele ficou um bom período de tempo Sobre o poder desses autores, ainda com vida E o corpo foi encontrado com os pés e mãos amarrados Então isso indica que realmente ele teve a liberdade cerceada pelos autores antes de ser morto E por essa razão a gente acabou indiciando os autores, além do crime de latrocínio Uma vez que foram subtraídos o veículo da vítima, o telefone celular Provavelmente dinheiro também que ele estava na carteira Além do latrocínio nós indiciamos também pelo sequestro e cárcere privado E também pela corrupção de menores Então foram esses três crimes pelos quais eles foram indiciados Os autores eles estavam aqui na cidade de Araguari, são de São Paulo Mas foram pegos onde? De onde que eles foram presos? Eles estavam aqui em Araguari morando aqui por um período Uma vez que a mãe deles estava na cidade Mas logo após o crime eles se evadiram para São Paulo A gente também tem todo esse trajeto e eles foram presos na comunidade da Brasilândia Na verdade um deles, o outro está foragido ainda, mas ele foi preso na comunidade da Brasilândia Que é uma das três maiores comunidades da cidade de São Paulo E vários materiais foram apreendidos, né? Como também uma motocicleta, né? É, na ocasião da prisão dele a gente encontrou uma arma de fogo municiada E uma motocicleta também que era produto de crime Que havia sido tomada de assalto no final de semana anterior à prisão Então vamos lá, pra gente agora recapitular Quais vão ser os processos que esses autores vão levar Vão ser pelo crime de latrocínio? É, latrocínio, o sequestro e cárcere privado Além da corrupção de menores Uma vez que houve a participação de um adolescente, né? Que é primo, inclusive, desses dois maiores E a parte desse adolescente, inclusive, foi encaminhada para a delegacia especializada Para que sejam tomadas providências Então, vamos lá, vamos lá